Vamos ao último Tô na Bronca da edição de hoje. Sandra, mostra pra nós a situação desse esgoto a selva aberto na Avenida Primavera, aqui no meu querido Canjique em Cuiabá. Vamos conferir. Aí ó, nunca vazou essa caixa, nunca teve vazamento. Caminhão veio aqui e subiu em cima, quebrou tudo, pra pôr jogar terra aqui em cima. E aí tá descendo aí, ó, o esgoto, descendo aí. Já recramei, vai reclamar, diz que é uma equipe, outra equipe, e aí não conserta. Aqui é a Avenida Primavera do bairro Canjique. A Prefeitura de Cuiabá esclarece que uma equipe será enviada no local para realizar o trabalho de desentupimento das bocas de lô. Ressalto ainda que os entupimentos são ocasionados por lixo jogados na rua, que acabam indo para os bueiros. Dessa forma, o cidadão tem um papel fundamental.